Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez estou na chacra, hoje aqui eu vou estar mostrando para vocês alguma coisa da minha explantação, pessoal, de milho aí como é que está. Eu ali vou mostrar alguns pés de fruta aí, que estão muito bonitos aí carregados. Vou mostrar ali cortando o capim para o gado, para não vir para o garrote. O capim aqui está bem alto aí, dentro de três meses de plantada aí vocês vão ver a beleza do capim tamanho. Vou mostrar como é que está o gado, galera, depois de eu ter aplicado a vacina neles. Deu uma melhorada e ainda está melhorando. Vou mostrar tudo o detalhe para vocês aí. Beleza? Quero mandar um alô aí, que hoje tive a visita aqui em casa, foi um prazer. Do meu cunhado, Claudinho, da minha irmã, Elisângela, do meu sobrinho, Vinícius, outro sobrinho pequeno, que eu agora esqueci o nome, Andressa e Fravinho. Muito obrigado por a presença aí, vocês terem me visitado. Beleza, pessoal? Muito obrigadão aí. Venha visitar mais vezes. Mandar um alô para o pessoal da família aí, pessoal. Agora vamos na explantação. Já tem uma plantação de milho aqui, como é que está? Beleza aí. Já está começando a penduar, pessoal. Não vai... Está começando a penduar. O pessoal aqui vem aqui, acho que é milho batité. Está soltando um negócio da errada, um milho raiz e está soltando as espigas. Daqui um dia nós estamos aqui com um dia sem chover. Está chovendo só aquelas pingueirinhas. Aqui, olha, no meio dele, pendão aí já. Olha a beleza do milho aqui dentro, pessoal. Está bem verde aí. Muitos pés, muito... Muito bom, olha. Eu acredito que vai dar já. Logo, logo aqui nós vamos estar fazendo aí uma canjinha com uma pulmonha. Pede melancia aqui também, olha. Aqui, assustou uma bonequinha, pessoal. Olha a belezura aqui, olha. Eita, meu Deus. Aqui é... Aqui vai ter milho aqui para nós açaí fazer uma pulmonha, fazer uma canjinha. Olha aí, olha. Como é que está? Tudo fechado. Olha a belezura. Vamos para frente, galera. Vai ter muita coisa para mostrar aqui para vocês. Nunca mais eu tinha feito vídeo aqui da chácara mesmo. Olha. Aqui são a palma. Aqui dentro, olha. Dentro da palma também tem milho para a entrada. Mais pé de melancia aqui. Olha, pé de mamão. Olha como está aqui de mamão. Depois das boas chuvas, tem milho mamão com força aí, olha. Aí, olha. As mamãs ali. O maracujá aqui crescendo bem, pessoal. Aí já está quase bom tirar. Olha, mais milho aqui dentro, olha. A belezura dos maracujá. Sempre estou mostrando ele para vocês, vocês acompanhando, olha. Está crescendo muito. E está vindo muito novinho, pessoal, também. Aqui, olha. Tanto grande como é pequenininho, olha. Está uma belezura aqui, viu. A fartura aqui futuramente vai ser grande. Olha. Vou botar de maracujá, olha. Então, quando você olha aí, olha. Tem maracujá crescendo. E vocês vão acompanhando aí. Sempre estou mostrando aí para vocês acompanhar o crescimento. E as coisas da chácara aí, pessoal. Tem algum vídeo aí que eu estou botando aí na playlist aí já. Se você quiser ver algum vídeo antigo aí, eu estou postando aí o vídeo nas previsões para vocês acompanhar. É isso aí, olha. O maracujá tem com força. Vocês vão ver no vídeo as dicas. Assim que eu comecei a chácara aí. Tem muito vídeo aí, é dos mais velhos aí, que era a chácara aqui quando eu fiz. Eu comecei aqui, isso era mato. E hoje nós estamos nessa beleza aí. Eu estou só aqui mostrando as plantações aí para você ver. Olha aí. Olha. Olha como está verde um canto do outro, pessoal. Lá para baixo. Vamos descer lá para baixo. Agora vamos cortar um pézinho. Vamos cortar ali um pouco de capim pulgado. O pé de abacate. Belezura aí. Sempre eu gosto de passar aqui mostrando tudo. As plantas, pessoal. Para você acompanhar. A macaxeira está fechada. Isso aqui é a plantação de abacaxi. A goiaba aqui. Meu pé de café, que sempre eu estou mostrando. A goiaba aqui, olha. Tem alguma goiaba aqui ainda. Já comi muita goiaba aí, quem não quiser acompanhar aí. Aqui fiz um enxerto aqui, pessoal. Desse pé de até molha. Fiz um enxerto aqui para ver se vai dar certo. Aí eu vou estar mostrando para vocês, se der certo. Nós vamos descendo aqui, cabeça abaixo. Olha a belezura, como está ficando aí, pessoal. De verde, quanto o outro. A chácara aqui está tomada de verde. Graças a Deus. Depois das boas chuvas que deu aqui. Olha. Olha o tamanho do capim, olha. Você vê aí, com mais de 3 metros de altura. Descendo aqui para baixo. Pé de amora. Eu tirei uma gada de amora daqui, pessoal. Era dois pés embaixo. Eu tirei um para plantar ali no outro canto. Para ela terminar crescendo. Aí, olha. A belezura aqui do capim aqui para baixo. Esse daqui eu cortei. Vocês vão acompanhando. Vamos descendo aqui direto. Esse daqui eu cortei aqui. Está com um mês e pouco, pessoal. Vai fazer uns dois meses aí. Você vira eu cortando aí. Está pegando a maior altura que ele está, olha. Hoje. Depois da chuva. Está tudo aí de 4 metros para frente de altura. Olha. Eu com o facão com tudo. A gente não chega nem na altura dele ainda. Aqui as galinhas. Não tem o tacobar. É daí, pessoal. Agora vamos tirar aqui o capim aqui para nós levar para o gado. Vou mostrar ele pinicando e ver como é que eles estão. Estão dando uma melhorada boa depois da chuva. Esse capim aqui eu tinha parado aí, olha. A altura dele aí, olha. Aí eu estou cortando aqui deles para poder começar a cortar lá de baixo. De novo. O baixo agora que tem pulgado tem com força. Você vai acompanhando aí. Aqui no meio desse capim, pessoal. Eu tenho um pé de limão. Olha. Tem alguns limãozinhos pequenos. Daqui foi um que botou grande, olha. Tem um pézinho melanceado ali embaixo também. Mas o capim aqui terminou fechando. Eu tenho que estar descobrindo aí o pé de limão, olha. Para ele dar uma crescida bem. Porque lá aqui no imparado, ele não vai crescer. Eu vou cortando o capim. Vai crescer, olha. Cortei aqui dois pés de capim. Olha o tamanho aí, olha. Olha aqui. Dei uns dois coxas aí. E vou estar mostrando para vocês. O gado comendo agora, galera. Pinicando e o gado comendo. Olha, comendo aí. Olha, o gado está aqui no chão. Tem dois coxas aqui. Por enquanto não tem coxinha ainda, pessoal. Como vocês sabem aí. Vou estar pinicando aqui no chão. E o gado está ali embaixo. Se você não ver, eles vêm comer. Põe aí. Aqui, pessoal. Corta tudo em cupim com o sacão, olha. Pinica essas caninhas aqui bem pequenininhas. Lembrando que esse aqui é o capim azul. Olha, limpa as caninhas bem finas. Cortadinha, olha. O gado come tudo. Não sobra nada. Aquele moinho aí, olha. Desse coxê, olha. Que vocês estão vendo aí. Deu isso aí. Vocês estão aqui. Agora vamos soltar isso para eles vêm comer. Estão dando uma melhorada boa, pessoal. A traseira dá no rio. Está dando uma engrossada agora. Olha o garrote. Beleza do garrote aí, pessoal. Está com o cabelo grosso. Mesmo com a injeção que eu dei. Mas mesmo assim, está o cabelo meio grosso ainda. Está bem cheio. Só o cabelo passa a mão nele. Termina aí caindo. Está caindo muito o cabelo. Já dá outra injeção nele aí. Olha a largura dele está ficando. Primeiro jeito, pessoal. Está ficando a nuvia. Vamos dar uma crescida boa. Você passa a mão nela. Muito cabelo está caindo. Aí você perdeu tudo o cabelo. Olha aí. O cabelo descendo dela. Aí. Agora já está ficando. O carro também dá no via, pessoal. Já. Vai começar a dar uma arrumada agora. Porque agora começou o tempo da chuva. Está tendo muito comer aqui, pessoal. Aqui perto da chácara mesmo. Sevesse quando eu estou soltando eles para comer aí. O negócio é esse cabelo. Ele fica com medo de ficar. Lambendo uns dos outros. Aí fica o cabelo meio arrepiado. Uma ralagura do bezerro. Beleza. Aí a nuvia também. Aí ela é essa nuvia. Eu acho que ela ia estar na fermuda. Não sei como ela já. Andou atrás de touro aí. Estão aqui, pessoal. Ajeitando aí de pouquinho em pouquinho. Estão crescendo bem. Já tem até um pessoal querendo comprar eles aqui. Mas eu, por enquanto, vou vender não. Deixar os bichinhos aí comendo mais um pouco. Para dar uma desenvolvida. É isso? Deixei eles comerem aí. Dois coxas todos. Eu tiro quatro coxas. E sorto eles para comer, pessoal. O pastinho também. Aqui é o maior pé de maracujá. Aqui a perna que era unida a rolinha. Olha como ele está ficando de maracujá aí. Crescendo bem. Aqui é um pé de manga, pessoal. Manga maranhão. Uma belezura aí, ó. E aqui é a macaxeira. Ninguém passa nem por dentro. Fechou tudo. Tudo fechado aí, ó. Uma beleza. Aí para você ver. Aqui tem macaxeira aqui com fosso. Para comer, para tudo, ó. Tá pro gado. Aqui a batata, ó. Fechada. Aqui foi outra parte de batata que eu plantei naquela vez que eu mostrei para você arrancando, ó. Fechou também, ó. Tudo plantado aqui, ó. Batando chuva aí. O pastinho, pessoal. Ele que nem eu mostrei para você ali, ó. Porque eu tenho diminuído o secado. O pastinho aqui não tem dentro do secado. Só o que eu corto para eles, ó. Mas a recompensa só o tanto de capim que eu tenho agora. O capim aí que eu plantei com pouco tempo também, pessoal. Aí que vocês acompanham, eu tirando a cerca. Olha o tamanho. Ele está quase o tamanho do muro, ó. Não é? Para vocês verem. Eu plantei alguns pés de milho junto com eles, ó. O milho está aí. Está o milho e o capim. Quando eu der um corte, tiro o milho e o capim tudo junto para eles, ó. Até lá embaixo, ó. Não é a belezura? E a chácara está assim, pessoal. Coberto de vidro. Está aqui esse capim aqui que está meio fado porque eu cortei. Cortei esse dia para eles comerem. Já vem nascendo o outro. Agora é essa parte de cima. Aqui tem o coxo. O coxo d'água e um sambor que eu cortei aqui, ó. Quando eu vim para aqui, ó. Pode encher o d'água aqui, ó. E... Logo do que. Nesse o coxo do gado, para o gado dele mesmo, pessoal. E sempre não falta água para eles, não. Encher embaixo. Vou deixar aqui mais para baixo. É isso daí, pessoal. E pouquinho em pouquinho nós estamos aqui fazendo, ó. Aqui dentro desse... Desse canto onde eu cortei, ó. Já meti esterco. Por isso que eu gosto de criar o gado por isso, ó. Vai nascendo o esterco. Eu vou cortando o capim e vou metendo esterco de novo, ó. O capim vem olhando. Ele está precisando aqui. Já dá uns dias aí sem chover. Oito dias aqui sem chuva. Porque quando chover, esse esterco vai desmanchar todinho. O capim vai... Explodir, crescendo. É isso? Aqui mais uma vez. Pé de bananeiro. Olha aí. Conta de paixão aí para o gado. Bom, pessoal. Pois é, é isso. O que eu tinha para mostrar para vocês. Espero aí que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou do vídeo aí, dá aquele joinha. Vai e se inscreve no canal. Quem não for inscrito. Nós estamos aí na meta quase chegando. Quase chegando os 800 parceiros aí. Muito obrigado por a presença de vocês. Lembrando a vocês aí que sempre estou... Está tendo nossas lives aí. Nas... Nas terça-feira e nos domingos. Tudo às 6h30 da noite, pessoal. Todos convidados a participar. Quem nunca participou ainda. Estava vendo muitos parceiros. Estou fazendo uma parceria muito grande, pessoal. Está chegando muita gente mesmo nas lives. Estou gostando de ver os amigos fazendo parceria. Estou mostrando o trabalho deles também. Estou fazendo parceria. O canal deles estão desenvolvendo também. Só tenho a agradecer a todos eles por a participação. Você que ainda não participou ainda. Você que entrou no seu canal. Traga seu canal para divulgar com a gente. Com certeza você vai crescer também, beleza? Pois é. Se você já gostou do vídeo, dá aquele joinha. Se inscreve no canal. Faça seus comentários. Até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!